Não, e diante desse voto? Não, só mais um... Já que o senhor já é um voto. E assumo o meu voto. Pois é, não, então se o senhor se absteve diante do caso do brasão, nos espantaria muito, muito, se o senhor votasse pela cassação do deputado Raul, não é mesmo? Porque definitivamente não tem comparação o assassino de Marielle Franco com a defesa da honra da mãe. Eu não tô tratando de assassino de Marielle Franco. Eu tô tratando do problema dele aqui. Aqui não se provou nada, por isso que eu vou ter abstenção. Está encerrada a votação. Concluído o processo de votação na qualidade presente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. Dez votos favoráveis ao parecer preliminar do relator. Dois votos contrários ao parecer preliminar do relator. Nenhuma abstenção. Declaro aprovado o parecer preliminar do relator deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a admissibilidade da representação número 5, 2024, de autoria do Partido Novo, em desfavor do deputado Glauber Braga, conforme artigo 14, parágrafo 4, inciso 2º do Código de Ética. Se a representação não for considerada inepta ou carente de justa causa pelo plenário do Conselho de Ética e decoro parlamentar, mediante provocação do relator designado, será remitida cópia de seu inteiro teor ao deputado acusado, que após notificado, terá o prazo de 10 dias úteis para apresentar sua defesa e escrita, indicar provas e arrolar testemunhas em número máximo de 8. Comunico ao deputado Glauber Braga a decisão do Conselho de Ética. Em conformidade com o artigo 5º, parágrafo único do ato da mesa, 123-2020, que regulamenta a resolução 14 de agosto, está dispensada a leitura de atas. Em votação à ata desta reunião, deputados que aprovam a ferida da ata permanece como se encontra. A aprovada a ata da 15ª reunião do Conselho de Ética, realizada em 11 de setembro. Agradeço a presença dos senhores parlamentares e dos demais presentes. Está encerrada a reunião. Agradeço a presença do Conselho de Ética, com a ap Agradeço a presença do Conselho de Éticaков, com o おso de Totally Kiss Joo-可 e Fabi que objects aétat de presença do Conselho de Estados Unidos,